Olá pessoal, eu sou a Keké e eu sou a Nath, mãe da Keké e nós voltamos aqui no PKXD Porque nós estamos em busca do meu gatinho, o gatinho cinza para combinar com a Keké pessoal Sim! No último vídeo nós conseguimos dois porquinhos muito fofos, né Keké? Sim, vamos pegar eles mamãe! Olha só que fofura que são esses porquinhos pessoal! Sim! Que fofinho! E a gente pediu para vocês escolherem o nome, né Keké? E os nomes escolhidos foram Peppa Pig e George Pig! Porque a minha é uma menininha e a da Keké é um menininho Muito obrigada galera, vocês que deixaram lá as sugestões, né Keké? Sim! Mas tinha muita gente pedindo para colocar George Pig e Peppa Pig! Então! O que é que sustou? Então a gente ouviu vocês e a gente adorou esses nomes galera! Obrigada a todos pelas sugestões, né Keké? Sim! E vai ter mais pet hoje! É claro, eu vou comprar mais dois! Quer dizer, eu já comprei um, né mamãe? Luiz, mostra lá, já tem um aqui pessoal na chocadeira, chocando Keké! E agora a gente vai também mostrar a Keké o quê? Um pedaço da minha casa da árvore, né mamãe? Sim, a gente decorou a metade dela pessoal! Não deu para decorar tudo porque a verba está curta, né Keké? É! Então a gente vai mostrar uma parte da nossa casa da árvore! Vamos lá Keké! Então bora! A da nossa não, né? Da Keké pessoal! Mas a Keké dividia a casa comigo também! Depois eu que sou noob! Aqui no primeiro andar é a sala de festa! Olha só que linda que ficou pessoal! Essa parte é muito grande, né Keké? Sim! E pessoal, eu gastei meu dinheiro todo com essas maquininhas aqui! A Keké é doida pessoal! Ela foi comprando a Deus da Ará e foi a Keké que decorou pessoal! Porque aliás, a casa é dela, né? É! E pessoal, sabe essa medo de DJ aqui? Na verdade, ela é um fogão! Você toca a música e come um sanduíche! Olha só que tecnologia galera! Tem medo é melhor de DJ? Tem medo? Não! E pessoal, a voz da Keké está um pouco estranha porque ela está gripada, né Keké? Sim! Começou a saga da Keké gripada pessoal! Se vocês não lembram, ano passado foi o ano passado inteiro a Keké gripada! Deus me livre gente! É verdade! Então tá pessoal, aqui ficou assim, né? Tem quatro pistas de dança galera, olha só! Aqui a Keké colocou um palco, né Keké? Pra gente mostrar nosso talento, que a gente canta muito bem! Não! E pessoal, sabe essas... Essas... E pessoal, sabe essas pistas de... Tem uma hora que vocês vão falar... E pessoal... Eu desisto! Eu vou comer meu hambúrguer que tá melhor! E pessoal, sabe essas mesas... Mesas... E pessoal, sabe essas pistas de dança? O que que tem Keké as pistas de dança? Conta aí! É que... Que eu me lembro... Elas são dois mil e quinhentos cada! É! Então a Keké comprou quatro! Ela gastou o dinheiro dela todo aqui! Sim! E agora vamos mostrar aqui, Keké! Em diante! Em diante não! Adiante! Pelo amor de Deus! Fala direita! Ai, eu tô subindo! Desce! Desce! Meu Deus do céu! Aqui em cima não tá decorado? Keké! Sim! E aqui pessoal, é uma salinha... Mas é uma sala de estar, né mamãe? É! Uma salinha de estar que a gente fez bem pequenininha, bem confortável! E pessoal, sabe essa mesa daqui? Ela é um banco, na verdade, né? Aqui a pessoa quer uma mesinha na hora que colocou, né Keké? Eu pensei que era uma mesa! Aqui tem um cinema! Olha só pessoal, tá podendo! Com o filme passando, com a tartaruga indo se explodir pra terceira guerra mundial! É, a gente adora esse filme! A tartaruga nunca chega na terceira guerra mundial, galera! E ela tá indo lá com a bomba se explodir! Tadinha, meu Deus do céu! Tadinha! A gente adora esse filme! E aqui, Keké, que é a melhor parte? Aqui, onde pega a pipoca e o suco! Isso, a gente fez uma área aqui só pra comer! Tipo cozinha, né Keké? É! É, eu gostei bastante! E você, Keké? Eu também! É lógico, foi você que decorou, né? No caso, é sua! Ai, tô presa! A parte que eu mais gostei até agora, é lógico, foi essa sala enorme aqui de festa, galera! Comentem aí! Ai, não tem como vocês comentarem! Porque com certeza os comentários vão estar desativados! Mas então, Keké, vamos lá em busca do seu gatinho cinza! Sim! Olha só pessoal, a Keké quer um gatinho! Eu ia sair de casa, mamãe! Por que que não dá uma espera, galera? A Keké quer muito um gatinho cinza pra combinar com ela, porque o meu porquinho super combina comigo! Olha lá, Keké! Sim! Ele é rosinha e verde, galera! Olha lá! Que lindo! Que fofo esse porquinho! Eu amei demais! E o nome Pepa combinou super com ele, galera! Keké, bora lá chocar seu primeiro ovinho! Meu primeiro não, né, mamãe? Segundo! Primeiro do dia, garota! Ah, tá! Então vai lá! Três! Dois! Um! E já! Gatinho! 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 É o gatinho! É o gatinho! Só que não é da cor que eu queria, né, mamãe? Não é, mas ele é marronzinho, Keké! Ai, eu amei! Gente, ele é muito bonitinho, Keké! Ele tem roxo, sua cor preferida, galera! Olha lá! Pessoal, vocês têm gatinho de estimação? A gente tem um cachorrinho! Mas a gente adora gatinhos também! Ih, mamãe, os dois não tomam banho! Por quê, Keké? Porque o porquinho gosta de lâmina e não toma banho e o gato não gosta de água! Eita, meu Deus! Aqui tá um fedor! Foge, Keké! Foge! Mamãe, já sei! O nome vai ser Ângela! Certo, tá bom! Ângela! Pronto, mamãe! Ok! Que fofa, Keké! Adorei o nome da gatinha! Eu também! E agora, pessoal, eu também tenho um ovo pra chocar, Keké! Sério, mamãe? Tenho! Vamos lá na minha casa? Vamos! Siga meus bons, galera! Tá bom! Cadê minha casa, Keké? Você que é boa, assim, pra localizar, Keké é meu GPS, sabe, galera? Ali, mamãe! Aonde, Keké? Ali! Me leva pra minha casa, que eu nem sei onde que tá minha casa! Pronto, cheguei! Mas, gente, tá muito perto? Sim! Então, pessoal, o meu ovo já tava aqui chocando! Sim! E agora ele já tá prontinho pra ver o que que é! Olha, eu vou ficar feliz se eu ganhar um gatinho também! 3, 2, 1 e... O que que é, mamãe? Tô abrindo, tô abrindo, Keké! Ai, que... É o ganchoinha! Olha aí! O ganchoinha! Ele é muito bonitinho, galera! O que que é? Ela lembra Lola! Sim! Você já sabe qual o nome que eu vou dar, né? Lola! Então deixa eu colocar aqui o nome, galera! Olha, não vai dar pra personalizar agora, não! Não vai dar pra gente comprar nada pra eles, porque a gente tá pobre! Sim! Depois, quando a gente tiver dinheiro, a gente compra alguns acessórios, né, Keké? Sim! Pronto! E o nome dela é... É Lola! É a nossa cachorrinha! Então a gente já tem dois porquinhos, um cachorrinho e uma gatinha! Mas são todos os pets, né, mamãe? A gente tem! É, tem mais, Keké! Será? É, tem mais! Olha só, o seu gatinho cinza, Keké, tá faltando! É, mas tipo de pet, não tipo? É, tipo de pet, sim! A gente já completou, verdade! Então bora lá, Keké! Bora! Vamos comprar o meu próximo ovo! Eu também vou comprar o meu, galera! Tem dinheiro? Keké, eu tenho... Não, eu não tenho! Você não tem, mamãe! Gente! Como assim? Como assim? Como assim? Keké, eu fui comprar e agora que eu descobri que eu não tenho dinheiro! Meu Deus, mamãe! Você já comprou? Já! Então vamos lá pra sua casa! Vamos! Então vamos ver, galera! Cheguei aqui! Vamos ver qual que é o seu próximo pet! Será que é o gatinho cinza que quer? 3, 2, 1 e comprei! Gatinho! Gatinho! Ah! Ah! A Keké conseguiu o gatinho cinza, galera! Que fofo, gente! Olha lá, Keké! Mas é muito fofo! Não acredita! A Keké conseguiu o gatinho que ela tanto queria, galera! Sim! Que é muita sorte, gente! Agora somos uma dupla! Ah! Eu vou pegar aqui meu porquinho que faz dupla comigo, né, galera? Deixa eu trocar aqui porque o porquinho combina comigo e ele tá bem, bem estiloso! Olha só! Ó, Keké! Agora a gente tá muito estilosa! Olha isso! E mamãe... Agora literalmente você é a menina gata, Keké! Sim! Será que eu coloco o nome Angela nisso aqui também? Por que você não coloca Tom? Isso! Então vai lá, Keké! Coloca Tom! Aqui vamos colocar aqui Tom! Isso! Que fofo, Keké! Você tem o Tom e a Angela, galera! Ixi, gente! Tá aqui, ó! O nome deve ter ao menos quatro caracteres! Poxa! Pera aí, Keké! Vamos ver se a gente coloca tipo algum ponto... É... Um H... Tipo assim, ó... Tom! Será que dá? Aí dá, Keké! Ah, gostei! 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 Meu Deus! Esses pets são muito fofos! Ô, mamãe! Eu amei que você conseguiu! Mamãe! Eu tô muito emocionada! Mamãe! Faltou os vizinhos! O que foi, Keké? Já que você tem o lente de apelo, cheira meu mochila e meu gato! Cheira meu mochila e meu gato! Você também é doida, gente! Então foi isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like! E espero que vocês no próximo vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos! Quase que você atrasa de novo, hein, mamãe? Ah, que isso, Keké! Aqui é a velha flecha!